Música Olá pra você que nos acompanha em nossas redes sociais, estou aqui com o prefeito Curió, prefeito da cidade de Carvalhofans. Prefeito, nós sabemos que Carvalhofans está em constante evolução. Eu gostaria que o senhor falasse, dentre as diversas obras que estão sendo realizadas no município, aquelas que o senhor pode dar destaque para nós. Bom, nós estamos aí hoje com 30 obras. Cada uma é mais importante que a outra, né? E o mais importante dessas obras é que 70% dessas obras são recursos próprios. A uma economia do município e realizando obras. Mas a gente fez grande reforma na Escola Maria Caprone, no Posto de Saúde, grande reforma no Clube Cultural. Fizemos uma reforma bacana na praça. Fizemos várias ruas do município de asfalto, recapeamento de asfalto. As estradas rurais, abrimos 80% das estradas rurais. E estamos aí trabalhando junto com a agricultura do nosso município, que é muito importante. O apoio aos nossos agricultores. Enfim, fizemos um portal lindo na entrada da cidade. A reforma do cemitério também foi muito bacana. E sabemos que para o bem-estar da população, a saúde é primordial. O que o senhor pode estar destacando para nós hoje da saúde de Carvalhofans? Eu considero a saúde de Carvalhofans hoje um plano de saúde. Hoje eu tenho convênio no sul de Minas, São Paulo, Belo Horizonte. Tenho convênios hoje quase no país inteiro. Com os hospitais. Hospital da Varginha, Pozo Alegre, São Paulo. Enfim, a saúde nossa hoje. Contamos aí com vários médicos. São 11 motoristas socorrendo as pessoas, levando para consulta, para exame. E o bacana de sul são os convênios. Onde a gente faz cirurgia. Inclusive, Machado, Alpenas, o Hospital de Geminim de Poço Fundo, Pozo Alegre. Enfim, Brasil inteiro, a gente tem convênio aí para atender a nossa população. A administração do senhor tem uma preocupação especial com a pasta da educação. Eu acho que, em primeiro lugar, para o município crescer, desenvolver, ele tem que ter uma ótima educação. É isso que nós estamos cada vez mais investindo na nossa educação. Hoje, eu considero a nossa educação aqui de primeiro mundo. Tanto lá no infantil da creche, um dia eu quero chamar vocês para conhecer a nossa creche. Para vocês verem que é coisa de primeiro mundo. É coisa assim que eu falo que é nem particular. Existe uma creche igual a nossa aqui em Carvalhofans. Então, se o município quer crescer, desenvolver, ele tem que investir, sim, na educação e na saúde. Porque se você tem um povo inteligente e capacidade, o nosso município só vai crescer. Falamos aí de obras, falamos da saúde, falamos da educação. Mas eu sei que a administração também sempre apoia os eventos culturais, as festividades que são tradicionais no município. O que você pode estar falando para nós nesse momento de lazer para todos os cidadãos aí de Carvalhofans? Então, hoje nós estamos aí abrindo a 26ª festa do Peão de Rodeio, que é a tradição já do nosso município. Temos a festa de São Sebastião, que é também tradição de muitos e muitos anos. A festa de São Vicente, que também é uma tradição. Nós temos a Congada, temos a Companhia de Reis e temos a festa do Biscoito do Pernil, que a gente está começando agora. Eu tenho certeza que vai ser, não vai demorar muito, vai ser uma tradição no nosso município. Então, nesse momento, a sua gratidão me dá força, saúde, para estar administrando a cidade. E, em primeiro lugar, administrando na paz. Esse é o meu legado, que eu quero deixar aqui a paz. Eu convido a região inteira para conhecer Carvalhofans, para vir nas nossas festas. Eu tenho certeza que vão gostar muito da nossa cidade. Falamos um pouco com o prefeito de Carvalhofans, o prefeito Sulió, que falou entre diversas áreas aí do município, que vem se destacando em toda a região. Então, você já sabe, fique de olho em nossas redes sociais, principalmente em nosso site, jornalpanoramaminas.com.br. Até breve.